Mais uma vez se apaixonou Ninguém mandou se apaixonar assim Primeiro foi a cor dos olhos Agora o corpinho de mamequim De coração, como estou? Quantas paixões que você quer pra mim? Vê se não para neste peito E por favor não se apaixone assim De coração vagabundo Te dei um mundo pra você morar Mas fica sempre sem jeito Coração vagabundo Te dei um mundo pra você morar Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Coração vagabundo do musical Corpo e Alma Uma música antiga, uma música lá do passado Mas uma música que marcou muito a época E eu particularmente gosto muito também Muita gente pediu E a gente está trazendo pra vocês Então a videoaula desta música Coração vagabundo do musical Corpo e Alma Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música Ela é feita aqui no tom de Na verdade é feita no tom de Si maior Então eu vou mostrar aqui Muita gente já pediu pra mostrar Como é que funciona o transpose do teclado Nós estamos no tom de Dó E esse botão que tem transpose Transpose E você vai voltar um Voltou um Você voltou meio tom na verdade Voltou meio tom Você pode voltar quantos tons se quiser E pode subir também os tons Mas aqui eu voltei um E neste teclado aqui O transpose dele fica aqui Esse é o 670 E esse aqui o S900 Então ele fica aqui Eu volto um também Então ele fica A gente toca ele em Dó No tom de Dó E ele vai sair o som No tom de Si maior Os dois estão iguais Normal Porque fica uma nota mais fácil Pra quem quer tocar Quem tem dificuldade em tocar nos sustenidos Então vai tocar no tom de Dó Saindo o som em Si maior Vai ficar um tom bem mais fácil De fazer Ok? Você faz dessa forma aí Então vamos a videoaula Começa aqui pelo Dó Vamos fazer aqui Começa nessas teclas aqui Vou tocar ela bem lentinha Aqui Aí Vem pro trompete Eu tô usando os dois aqui Mas eu vou fazendo um só aqui Pra ser mais fácil Aí vem pro Trompete aqui Vem nessa parte aqui Aí ele vai repetir aquela parte De novo Aquela parte do Piano ali Aí volta pro trompete Vai repetir de novo Aquela primeira Agora Você repete até aqui E aí entra aquela parte Ou usando o trompete Aí você pode Quando você tá finalizando ela aqui Porque é difícil trocar o trompete Rapidinho Então usa esse som mesmo Mais uma vez Você apaixonou Aí entra cantando Aí entra cantando nessa parte Então olha o trompete Esse som aqui Que eu tô usando Um som de piano Misturado com string E depois o trompete Na outra parte Então é só você achar bem certo Esse esquema do transpose E passar pro tom De dó Pra ficar mais fácil de tocar E a parte aqui Da mão esquerda Então A gente começa pelo Dó aqui Dó vai usar o dó O sol E o vá Fá Fá Aí o trompete Fá 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 Tranquilo, usa esse som aqui Usa o trompete Lembrando que o transpose Aqui eu estou trocando ele Cada vez que você troca de som aqui Se você usar o banco de memória Ele volta para o zero Então você tem que gravar o transpose junto do banco de memória Se você usar direto daqui Não tem problema Mas se for aqui você tem que gravar junto O transpose, aí não tem problema Ou senão você vai ter que cada vez trocar Aí fica muito rápido Para fazer, tem que trocar aqui, tem que trocar ali Fica muito difícil, então é melhor você Gravar junto aqui no banco de memória O transpose, ou então Usar o som direto daqui Eu não uso o transpose, por isso que eu não gravei aqui Não gosto de usar o transpose porque Umas músicas você vai usar, outras não Então isso fica meio confuso ali Mas para tocar alguma música Que tenha dificuldade De repente você precisa também saber A função do transpose, saber usar Ok? Mas é mais ou menos isso Dessa forma aí dá para mudar e ficar legal Ok? Então essa é a videoaula de hoje Então essa é a videoaula de hoje Então essa é a videoaula de hoje